E aí A gente tá porra Autos curvos A rota tá no tubo Puta, a doide, isso foi tudo lá embaixo Tá, a doide, a doide mano A doide tá louco Muito cheio Vem mais pra cá Vem mais pra cá Vem mais pra cá Aqui ó Já tá indo aqui Vai entrar de novo Sérgio Vamos tentar Vamos tentar pôr alguma coisa ali Mas não vai dar Abriu tudo aqui em cima